Ô Daniel, hoje o assunto é uma matéria da CNN, inclusive, né? E eu gostaria que você trouxesse ao conhecimento de todos aqueles que nos acompanham. E o título da matéria diz de que executivos americanos estão mais confiantes com a economia, mas as eleições estão preocupando, segundo o estudo apresentado. Diante de que cenário nós podemos dizer, ô Daniel, de que eles estão confiantes na economia, mas preocupados com essa eleição que deve acontecer aí nos próximos meses. Na questão da economia, nós tínhamos aí um cenário bem preocupante, principalmente com relação à inflação. E quando a gente fala em inflação, a gente fala em inflação não só dos produtos na venda final, mas a gente fala também na aquisição de matéria-prima para a produção de muitos produtos. E até quando a gente fala de cesta básica, a gente fala de produtos, inclusive, dentro do próprio cultivo, da própria produção e que acabam encarecendo bastante. Nós começamos a perceber aí essa questão da deflação, né? Então hoje nós vemos alguns produtos que estão até mais baratos do que estavam antes de começar o período de inflação. Então isso foi administrado, foi ajustado aí pelo próprio mercado. Não diria nem que foi aí uma atuação do governo, mas eu acho que foi pelo próprio mercado, acabou se ajustando. Os valores dos imóveis acabaram voltando aí e ainda estão voltando até mais para patamares mais normais. Então isso acalmou bastante a economia. Porém, o cenário político nos Estados Unidos ainda está muito indefinido. A gente não sabe quem será ou quem serão os candidatos para a próxima eleição. Hoje nós temos aí Joe Biden, que está totalmente fragilizado, não só na imagem política externa dele. Política externa que eu falo é num sentido âmbito Estados Unidos com relação aos eleitores, mas também dentro do próprio partido. E como a gente já tinha até comentado aqui, eu particularmente acredito que o Joe Biden não será o candidato democrata para as próximas eleições. E também nós temos Donald Trump, do outro lado, que também não sabemos se ele vai disputar as eleições por causa dos inúmeros processos que ele tem aí, que estão inclusive apontados para serem julgados pela Suprema Corte sobre a questão da elegibilidade dele. E lembra, a Suprema Corte está totalmente propensa a não conceder a ele os direitos de voto, direito de ser votado, como também a gente precisa lembrar que muitos dos ministros ali foi ele mesmo que colocou. Ou seja, nós vemos aí inclusive uma certa repulsa, uma certa negatividade dentro do próprio partido republicano com a colocação do Trump. Então, honestamente, eu digo para você que nós não sabemos ainda com certeza quem serão os próximos candidatos para as próximas eleições. E isso faz com que os empresários e os investidores e o mercado fiquem um pouco aí receosos com o que pode vir pelos próximos anos. E é uma prática dos americanos, Daniel, da população nos Estados Unidos, do povo nos Estados Unidos, se preocupar com aquilo que vai acontecer economicamente no país. Por quê? É um povo muito mais educado em comparação com o povo brasileiro, por exemplo. É um povo muito mais educado economicamente para fazer os seus investimentos, para fazer as suas compras, as suas vendas em momentos certos, para que eles não tenham prejuízos futuros. E quando eu digo dessa educação, não estou menosprezando o país, mas o país, o Brasil, não é um país educado economicamente para fazer esse tipo de investimento, para segurar quando é necessário, para liberar o dinheiro quando é mais possível ter ali o lucro. Ou seja, o povo americano, lá nos Estados Unidos, com certeza tem mais essa visão aberta para a questão econômica do país. O americano aqui, médio, ele já cresce dentro da própria escola, meu filho tem 17 anos, está no terceiro colegial, ele tem aí a educação dentro da própria escola, em matérias extracurriculares, de como fazer investimentos, como se preocupar com aposentadoria, com uma conscientização diferente da questão do brasileiro. E, por outro lado, nós vemos também uma grande quantidade de americanos superendividados, porque eles são extremamente consumistas. Então, nós temos aí uma parte da população que é extremamente preocupada com a questão de aposentadoria, de guardar dinheiro, de se preocupar com a economia. E nós temos uma outra parte da população aí, que ela literalmente estoura todos os limites possíveis e imagináveis. E essa grande maioria aí, que infelizmente se pode traduzir aí por maioria democrata, que é o pessoal que é mais empolgado, vamos dizer assim, com essa questão de gastar sem pensar no amanhã, essas pessoas também estão preocupadas agora, porque dependendo do governo que vier, nós vamos ter aí uma série de cortes de benefícios. E aí essas pessoas vão ter que colocar a mãozinha no bolso e, infelizmente, essas pessoas não têm muitas reservas para passar por alguns apertos. Então, isso pode sim impactar bastante na vida do americano. Não só do americano democrata, mas também do americano republicano. E, Daniel, diante desta política que nós estamos assistindo, você citou dois nomes aí. Joe Biden, que é o presidente da República e que tem ali um cenário um pouco mais desgastado, até por conta das suas afirmações, pela sua conduta, pela forma em que ele resolveu governar. E nós temos Donald Trump também, que perdeu as eleições passadas, mas que continuou ali atuando, muito presente, inclusive, nas redes sociais, fazendo as suas publicações, causando nas redes sociais, como a gente acostuma dizer aqui no Brasil. Existe neste cenário um outro nome que possivelmente possa ser apontado como concorrente das eleições? Nós cantamos a bola aqui há um mês atrás, tá? Então, ontem, a Michelle Obama disse que se o Partido Democrata precisar dela, ela está disponível a representá-los. Ontem, tá? Uma publicação pública. E eu acredito que, na saída de Donald Trump, entra a Nick Haley. A Nick Haley, ela vem disputando aí com o Donald Trump e ela não tem grandes desvantagens com relação ao Donald Trump. Então, eu imagino que, se ele não for candidato, entra a Nick Haley e ela com o apoio do Donald Trump. Vai ser uma briga curiosa aí com relação a Michelle Obama e Nick Haley. E será que em placa, Daniel? Eu acho que a gente precisa esperar ainda mais uns 60 dias para ver a decisão da Suprema Corte, mas eu acredito que a chapa vai ser essa.